Como vai pessoal do Código Fonte, meu nome é Gabriel e hoje vou mostrar para vocês o painel de configurações para desenvolvedores do novo Firefox OS. Dispositivos que utilizam o Firefox OS possuem uma configuração especial para desenvolvedores, chamada Modo de Depuração, ou Debug Mode. Por padrão, esta opção vem desativada e para ativá-la é necessário seguir os seguintes passos. Estou aqui utilizando o sistema em português, portanto as opções já estão devidamente traduzidas. A partir da tela inicial, vá na opção Configurações. Role até a opção Informações do aparelho. Agora, entre na opção Mais Informações. Basta agora entrar na opção Desenvolvedor. Pronto! Esta tela demonstra as opções disponíveis de depuração para desenvolvimento. São elas Grade. Marcando esta opção, toda a tela será coberta por uma grade que auxilia o desenvolvedor posicionando e alinhando os objetos. Veja que o grid possui linhas mais grossas e mais finas, tanto na vertical quanto na horizontal. A distância entre as linhas mais grossas são de 32 pixels. Mostrar Frame Rate. Marcando esta opção, ativa indicadores no canto superior esquerdo que marca a taxa de atualização da tela em frames por segundo. Piscar área redesenhada. Ao marcar esta opção, destacará a área da tela que foi redesenhada. Este recurso pode ser bastante útil para mostrar ao desenvolvedor onde a tela está sendo redesenhada. Em uma animação, por exemplo, quanto menos a área for utilizada, melhor será o desempenho do aplicativo. Registrar animações lentas. Até o momento da edição deste vídeo, não havia referência desta opção na documentação do Firefox OS. Porém, ao que tudo indica, esta opção criará um log em todas as animações que forem consideradas lentas pela plataforma, desta forma ajudando o desenvolvedor na melhoria da performance de sua aplicação. Depuração. Exibir tempo de carga. Como o próprio nome diz, esta opção habilita um indicador no canto superior direito do dispositivo, que mostra o tempo de carga de uma ação em milissegundos. Depuração remota. Atualmente, esta opção só está disponível para o simulador do Firefox OS. Ela habilita o desenvolvedor a depurar seu aplicativo remotamente. Saída Wi-Fi para ADB. Extrai informações sobre a conexão Wi-Fi para o ADB. O ADB é a sigla para Android Debug Bridge, que é uma ferramenta que possibilita ao desenvolvedor se comunicar com um simulador ou dispositivo através de linha de comando. Console ativado. Quando ativado, esta opção habilita um console para controle de erros e saídas do seu aplicativo. Excelente para demugar erros. Infelizmente, esta opção só está disponível no momento para o simulador do Firefox OS. A opção Abrir Utilização força o wizard inicial para quando o celular é utilizado pela primeira vez. Já os layouts de teclado em chinês auxiliam na forma de escrita do teclado para esta língua. É realmente um painel para desenvolvedor bem interessante. Espero que você tenha gostado. Até a próxima! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma